Professor, no caso de um zelador que faz trabalhos em altura, riscos de acidentes, é importante constar no PGR para controle no PCMSO? Sim, muitíssimo importante, tá bom? E aí, para responder a pergunta do Renilson, eu vou até compartilhar de novo aqui a minha tela, para mostrar uma coisinha que é o seguinte. Tá, veja bem, o Renilson perguntou, né, um zelador que faz trabalho em altura, risco de acidente, é importante constar no PGR para controle no PCMSO? O PGR, ele tem que constar todos os riscos, imagina um PGR deixar trabalho em altura fora, que é o trabalho, que é o risco que mais mata as pessoas no trabalho. Pelo amor de Deus, é claro que tem que constar no PGR, né? E aí, eu vou colocar um pouco essa questão aqui, ó, veja bem o que que diz a norma. E aí, importante, o trabalho em altura pode ser que ele necessite controle no PCMSO, mesmo que ele não esteja no PGR. Porque veja bem, o que que diz o item 7.5.3 da NR7? O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança. Ou seja, eu, quando tenho um trabalhador com exposição a trabalho em altura, eu sempre vou considerar que isso é uma atividade crítica. Trabalho em altura é uma das atividades mais críticas que normalmente a gente tem no universo dos riscos ocupacionais, né? Então, sim, risco de acidente tem que estar no PGR e um trabalho em altura. Será que algum médico responsável por PCMSO vai deixar de considerar que trabalho em altura demanda controle? Imagino que não, né? Tanto demanda controle no PCMSO, que se tiver trabalho em altura, é obrigatório ter uma declaração específica de aptidão no ASO. Não é verdade? No ASO vai ter que estar apto para função e ainda vai ter que estar, sim, apto para trabalho em altura. O trabalho em altura é um risco tão importante que tem que ter uma definição específica de aptidão no ASO. Isso em conformidade com a questão da classificação dos níveis de risco, né? Trabalho em altura sempre vai ser, na minha visão, de moderado para cima. Como que você vai ter um trabalho em altura que é insignificante, que é trivial? Não. Trabalho em altura, sempre na classificação de risco do PGR, tem que estar, a meu ver, de moderado para cima. Se não tiver, eu vou chamar o responsável pelo PGR e vou falar, opa, vamos ter que revisar isso aí juntos, beleza? E eu considero como atividade crítica. Então, e além disso, ainda tem que ter a definição de aptidão específica para trabalho em altura no ASO. Então, sim, sempre é importante constar no PGR e sempre é importante estar definido com necessidade de controle médico no PCMSO e no ASO. Beleza? 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 Beleza?